Música A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros, Dividi Mal! Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detranho do Quick, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Eu ia fazer um Hard Tech, mas resolvi fazer um Vlog Tech, porque eu vou trazer bastante opinião minha em relação a Gotham Knights. Exatamente, o jogo vai ser lançado pela Warner em outubro e vai trazer o mundo de Gotham City, sucessor de Batman Arkham Knights, que foi um grande jogo, um grande sucesso. Inclusive, eu joguei hoje e a gente tem algumas comparações para trazer para você. Mas a gente não vai dar aquela escovada de beat, vamos falar um pouco mais desse jogo. Eu quis fazer esse vídeo justamente porque, cara, tem sido extremamente frustrante a nova geração em vários aspectos. Tem bastante coisa boa vindo, tem bastante coisa boa que já foi apresentada, mas ainda não é o suficiente. E quando se coloca o selo de um jogo para a nova geração, se gera, sim, uma expectativa de que há uma melhora, há uma expansibilidade, há algo a mais em cima dos jogos, há uma performance melhor, há um gráfico melhor. E coisas que vão aumentar a nossa experiência. É claro que já foi dada a explicação porque o Gotham não vai entrar aí na Old Jim, que é porque o diretor informou para todo mundo que eles queriam fazer, entregar a melhor experiência possível na mão do player e foi triste, eles não conseguirem fazer isso e foi uma decisão difícil, blá, 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 blá. Bom, enfim, como sempre, aquelas respostas bem evasivas que dá só uma margem do que pode ter acontecido. Eu tenho uma hipótese, mas mais pra frente a gente vai comentar sobre isso. Antes de mais nada, vamos direto para o que interessa aqui, vamos dar uma olhadinha, porque como eu joguei o Batman, a gente vai trazer aqui para vocês uma pequena comparação. Logo de cara você está vendo a mudança, sim, a evolução, sim. Claro, é óbvio, é lógico, é impossível não ter. A gente está falando de um jogo de 2015 para um jogo de 2022, né? É bem parecida a mecânica, então mantém a essência do jogo, provavelmente agrade até os fãs, que nem eu, que sou fã da franquia. E também o combate, o mais que mudou aí, que a gente pode ver, é alguns visuais effects a mais que tem, posicionamento de câmera, né? Mas ainda tem aquelas finalizações mais bonitas e tudo mais. Vamos ver como é que está esse combo de combate, só quando a gente jogar. Na parte da pista, a gente verifica também aí, ó, colocando o carro do Batman junto da moto aí, a gente verifica que também é bem similar a ambientação de Gotham. Claro, tem toda uma arte diferente, uma direção artística diferente, os dois jogos. E nesse ponto aí, na pista, olhando agora em A e da Luz, a gente verifica também uma evolução em Gotham, que é a relação do sistema de iluminação global, que ele é muito mais presente do que no Batman. Porque no Batman você vê que tem muita dependência de iluminação estática do solo, né? Das luzes da rua, das luzes dos prédios. Então a gente já verifica isso. No entanto, também, se a gente olhar mais atentamente, a gente verifica que também parece um pouquinho mais vazio a rua de Gotham ao invés da do Batman, né? Gotham de Gotham Knights é diferente de Gotham do Batman Ark Knights. Na parte da modelagem 3D, existe um déficit aí, em relação até mesmo da parte de nova geração, né? Que a gente pode verificar. Os modelos são mais opacos, as movimentações mais mecânicas, né? O sistema de oclusão que a gente vê aí, essa sombra, ele acaba não sendo tão... Ele não dissipa tanto, então você vê uma sombra bem mais reta. Agora, se a gente for comparar o NPC, inclusive com o jogo de 2015, a gente verifica que, cara, olha, dá uma olhadinha aí no Batman e no Asa Noturna. Meu, o Batman tem um aspecto de modelagem bem mais detalhado, de verdade. Tem pelos que a gente coloca, né? Que você pode ver aí os pelos da barba, a boca é um pouco diferente. Se a gente colocar em Aida, contorno, a gente vai verificar realmente o maior foco de detalhe aí na parte do Batman também. Mas, como eu disse, isso poderia também ser trazido inclusivamente a uma concepção de direção de arte. Por mais que eu não acredite muito nisso, porque detalhes de NPC trazem realidades, expressões e tudo mais. Mas tranquilo, não vamos analisar por esse ponto. O fato é que a parte da resolução que é maior, da iluminação global, que são grandes vantagens aí que trouxe em Gotham, em relação ao Batman de 2015, é legal, é evolutivo, como você viu, é diferente. No entanto, não é nova geração. Iluminação volumétrica e mudança de câmera, de ângulo. Cara, isso é uma coisa que, desde a geração passada aí, a gente tem várias experiências nesse sentido. Uma coisa importante também para falar, que muita gente justifica a falta de exploração gráfica em um jogo pela dimensão ou pelas features que ele pode oferecer. É importante entender que software não é igual uma sacola, que você vai colocando coisas e fica mais pesada, como se entende, né? Existem processos assíncronos, as coisas trabalham de maneira diferente, é justamente isso que a nova geração serve, para a gente colocar mais coisas e não pesar, porque a gente faz essas coisas separadas, RDNA, núcleos exclusivos de Ray Tracing, Zen 2, memória GDDR6, SSD, para a gente ter um transporte de IEL rápido, para poder entregar cargas maiores ou menores cargas em menos tempo, tudo isso faz parte da concepção da nova geração, e é por isso que nós temos aí a concepção de nova geração. Outro ponto importante é a referência que nós temos de outros jogos, que são cross-gen, de verdade, né? Por exemplo, Horizon Forbidden West, que ele é um jogo extremamente bonito, com texturas extremamente bem trabalhadas, com modelagens, até os NPCs dos diálogos, as sidequests mais bestas do jogo, tem todo um trabalho de arte em cima, ele tem sistemas climáticos que se mudam totalmente de um ponto para o outro, você vira de um lado e o sistema climático muda, então a gente já tem experiências cross-gen que já são bem superiores visualmente, né? Vamos falar assim. Se for a gente pensar, pô, mas é um copy, né? Nós temos Five Cry 6, Five Cry 6 que também é cross-gen, e ele trouxe uma das melhores performances do Series S, por exemplo, ele trabalha com 1440p e 60 quadros por segundo, coisa que Gotham ainda não mostrou qual é o frame rate que vai trabalhar, você vai ter um modo de performance, porque tudo que a gente viu de gameplay, de demo de gameplay, foi em 4K30, o que realmente já vai com a contramão de nova geração, e nós não temos, assim, um artefato visual significativo, ou uma impressão de tecnologia grande dentro do jogo, que justifica ele se manter a 4K30. Interessante, né? Também. Outra coisa também que é importante falar, é que na Steam o jogo nem tem ainda especificações, ele já tá na pré-venda e ele tá sendo vendido como se fosse um loot box pro PC, ou seja, você compra e se der sorte vai rodar. O jogo não tem especificação e tá na pré-venda, desde quando colocaram pra pré-venda, não tem especificação que vai rolar. Aposta mais segura, o que justifica a explicação que foi dada, é que Gotham Knights, cara, ele literalmente é um jogo que tá com um problema sério de projeto, e aí vem a preocupação que eu falei pra vocês, tá na minha lista, desejo muito jogar, gostaria que não viesse ruim, gostaria que viesse performático e sem bugs, mas eu duvido que isso possa acontecer, porque já tá dando sinais claros que o jogo tem problemas de projeto. Ele já sofreu adiamento, primeiro era 4 copy, agora voltou pra 2 copy, ele era cross-gen, virou o next-gen. E o que tá sendo usado? E por que ele tá sendo usado no next-gen? Porque existem duas formas de você usar o hardware. Você pode usar o hardware pra aprimorar o seu software, pra deixar o seu software mais expansivo, ou você pode usar o hardware pra cobrir a limitação do seu software. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu tenho com a AIDA. Por exemplo, a AIDA, ela processa da minha RTX 280 Super, e eu também tenho uma Vega 64 aqui, tecnologia AMD e tecnologia RTX NVIDIA. Perfeito, então. Elas trabalham de maneiras diferentes, e eu uso elas porque eu preciso de aceleração de hardware pra conseguir ter resultados mais rápido, né? Eu poderia usar, por exemplo, só o processador. Nesse caso, o que eu faria? Eu compraria um Thread Reaper, um processador com trocentos núcleos computacionais, e eu aumentaria a performance, sem mexer no meu software. Exatamente, eu não mexi em nada. Então, ou seja, eu peguei, paguei o preço mais caro para cobrir a deficiência do meu software, que não consegue aceleração de hardware. Percebe aí, no paguei mais caro, a Warner tá pagando mais caro, colocando só pra Playstation 5 e Xbox Series S e X, porque não tem tanto player assim, ou seja, vai limitar as vendas do jogo, justamente por isso. Ela tá pagando mais caro por essa decisão. Então, você usa o hardware para compensar a deficiência do software. No meu caso aqui, por exemplo, eu criei instruções em CUDA para a NVIDIA e OpenGL para a AMD, e assim eu consigo utilizar o máximo dos dois hardwares. Então, eu não gastei dinheiro, mas eu tive que ter um trabalho grande de desenvolvimento. Um trabalho que parece que, ou não foi feito por qualquer motivo que seja, mas, no geral, como tá dando na indústria, é problema relativamente de projetos, entrada e saída de funcionários, orçamentos, ambições que não conseguem segurar, cronogramas que não conseguem definir. Gotham parece, na sua forma mais perfeita, que pode ser um grande jogo. Mas, cara, tem muita coisa que parece que vai dar uma freada nesse jogo. E, sim, eu vou querer jogar esse jogo muito, mas eu vou esperar, não vou comprar na pré-venda esse jogo, porque, cara, eu não sei como ele vai vir. Porque, definitivamente, não era preciso só ser de nova geração pelo que é apresentado. Se vai ser só de nova geração, é porque vai ter que usar o hardware potente, porque tá mal otimizado ou tá com problemas no jogo. Ou, até mesmo, porque não foi revelado até mesmo nas especificações de PC ainda. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotikos e até a próxima.